E aí, meus brôs e minhas brôas! Nesse vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês maquiagem, né? A gente vai fazer os delineados juntas. Pra quem não sabe, pra quem sempre me pergunta aqui, tem vídeo já de tutorial aí no canal de delineado. Eu vou deixar aí, é antiguinho. Se vocês quiserem que eu grave um atualizado, comenta aqui embaixo pra mim saber, tá bom? Nesse daí já tem bastante informação, então eu decidi não trazer um tutorial de novo de delineado. Aqui atualizado eu atualizo, só que agora vim trazer uma proposta diferente. Nesse vídeo eu vou fazer delineados gráficos com vocês. Pra quem não conhece, existem vários tipos de delineados gráficos. Tem uns maiores, bem extravagantes, e uns pequenininhos, assim, minimalistas, só que são muito fofos, gente. E, né, no Instagram tá rolando muito esses delineados. Euforia também, mostra os delineados mais diferentes. Então eu resolvi trazer pra vocês pra cá, pro YouTube. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Quem já gosta de vídeo de maquiagem, já deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, que tem vídeo aqui toda semana, terça e sexta. E esse tá aí no quarto, porque eu sou uma safada. E eu trazer de terça. Mas é terça e sexta, tá, gente? E é isso, gente. Vamos lá pro vídeo. Ignora essa caixa aqui atrás, que, aliás, é um recebidinho de roupas da China, de uma marca aí que eu não trouxe aqui pro canal ainda. Pra quem acompanha já sabe que eu recebi duas vezes da Ions. Mas essa é outra marca que me mandou roupinhas. Eu quero saber de vocês. Comentem aqui embaixo se vocês querem vídeo mostrando as roupinhas, falando valores, mostrando a qualidade. Vamos lá pro vídeo. Eu já separei três delineados, que eu vou tentar fazer aqui hoje, que vai ser esses aqui do lado. E, gente, não faça ideia se eu vou conseguir, tá bom? Esse de coraçãozinho eu acho que é o mais difícil. Esse de coraçãozinho e esse duplo, que tem as bolinhas, eu acho eles mais difíceis. Agora, esse aqui de baixo eu acho que tá tranquilo. Então eu vou começar por ele, pra gente começar de um jeito tranquilo, entendeu? Porque também, gente, eu não me garanto, tá? Vou mostrar pra vocês todos os delineadores que eu vou usar. Tem esses dois aqui, que são meus favoritos, e eles são da Freara, gente. É um vermelho e um preto. Quando eu testei eles pela primeira vez, foi um dos delineados mais bonitos que eu já fiz na minha vida, juro. Só que o quê? Esse preto já acabou de tanto que eu usei. Então, assim, já vou ter que comprar outro. Quem quiser, gente, tem meu cupom de desconto, vou deixar aí embaixo o site da Freara também. Só que ele já acabou, então eu vou usar ele, tipo assim, o pincel dele, com um delineador em gel da Louis Ansi, que também eu acho ele ótimo. Ele é um baratinho, né? Então tem que ter cuidado aí pra não borrar, porque quando gel borra, é um saco. Eu também tenho esses dois aqui coloridos, um amarelo da Louis Ansi e um branco da Vivai. Só que eu não sei se eu vou usar eles. Eles não são, assim, a qualidade tão boa, comparado aos outros. E primeiro eu vou fazer preto mesmo. Vou colocar a câmera de pertinho. Tá, primeiro eu vou fazer o delineado normal, e vou ir fazendo os outros riscos. Vou colocar uma musiquinha de fundo pra mim deixar mais calma. Ai, eu tô nervosa, porque, cara, eu não aceito sair feio, sabe? Eu não aceito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu gostei. Ficou assim, ó. Não tá perfeito. Eu vim limpando com contornete, porque eu tô sem produto nenhum na minha pele. Mas se você tiver com corretivo, maquiagem, alguma coisa, vem com corretivo delimitando. Eu acho que fica até bem mais bonito. O acabamento fica até melhor. Mas, ó, tá parecido. Vocês acharam? Ai, gente, eu fiz o que eu consegui, entendeu? Não tá, entende? Que o meu olho não é igual o dela. Vou tentar fazer do outro. Rapidinho, pra gente ver como é que fica o resultado. Ai, eu meio que ficou uma coisa assim, asa de anjos, né? Tô voando, meninas. Tô voando. A gente não ficou indêntico, né, ó. E um com o outro também não ficou parecido, ó. Mas, é a proposta. Minha primeira tentativa. Esse vídeo é realmente fazendo aqui com vocês, entendeu? Porque nada melhor que aprender a fazer delineado, gente, é ver a pessoa fazendo. Porque eu explicar aqui pra vocês, gente, calma. É, tem que ter calma, paciência. Esse aqui, ó, eu borrei horrores. Tá até meio escuro que eu borrei horrores. Aí a gente vem lindíssima com contornete. E é isso. Delineado de anjo. Ai, eu amei. Dei esse nome pra ele, sim. Entendeu? Dá o close. Gente, agora chega a parte triste. Que é pra mim tirar um delineado pra gente fazer outro. Já tirei foto, já gravei reels. Fiz o que eu consegui. Se esse vídeo sair tarde hoje, é porque eu fiquei com dó de tirar o delineado e fiquei enrolando. Porque eu tô gravando no meu dia que eu vou postar. Cara de pau. Bom, enquanto eu tiro, já vou falando do próximo, que eu acho... Eu acho os dois muito difíceis. Sendo bem sincera mesmo. Ai, esse delineado em gel, ele é meio graxa. Eu acho que eu vou no duplo. Porque eu acho que esse coração aí vai infernizar a minha vida. Ai, meu. Vai ser o motivo do meu choro nesse vídeo aqui. E... Ai, vai lá e dá tudo certo. Não, mas é que eu sou um pouquinho... Positiva, né, gente? Energia positiva. Nossa, mano. Não tá saindo. Esse lixo. Vou arrancar meu... Gente, tá vermelho meu olho. Vou arrancar fora. Ai, agora nem vou usar mais esse graxa, não. Vou usar o vermelho. Ai, eu vou fazer o do coração logo, então. É, meninas. É esse do coração. Eu não sei se eu vou fazer esses corações aqui na frente. Sabe? Porque... Porque vai dar um trabalhinho, né? Ai, eu vou vir com o delineador vermelho, entendeu? Pra mim não precisava vir com essa graxa de novo. Bem tchutchuca. Vamos fazer... Ai, meninas. Nossa, gente. Ele é meio... É porque é tipo um delineado grande, só que tem um buraquinho no meio. Ai, cala a boca, não. Tem... Vocês, quando aparecem anúncios no meu vídeo, né? Tem um buraquinho que é um coração. Gente, não faço ideia de como começar... Pera. Eu não sei se eu começo pelo coração, se eu começo pelo delineado. Eu acho que eu vou fazer a curva primeiro. Pera aí. Não. Tanto lugar pra começar eu. Acho que eu vou fazer a curva primeiro. Não, mas olha aqui, ó. Já tem a curva que vai ser aqui. A nossa base vai ser essa curvinha aqui. Aí o coração, ele tá bem do lado da curva. Então, é essa técnica que eu tô usando, tá? Agora, daqui adiante, só adeus na causa. Então, eu vou fazer a curva. Então, eu vou fazer a curva. A curva aqui. Ai, gente, uma luta. Eu achei difícil já fazer aqui, ó. Fiz um coraçãozinho. Ficou bem pequenininho. Mas é isso. Entendeu? Não tá igual, não tá igual. Aqui na frente foi uma dificuldade, gente. Pra sair esse coração aqui. Aí eu ainda tô pensando se eu faço, mas eu não faço essa parte aqui da frente. Não sei se eu tenho essas paciência. Ai, gente. Tchau. 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 vendo esse vídeo aqui nos comentários. Interagem, gente. Pode interagir. Eu dou o coraçãozinho pra todo mundo, tá? Ó, tá vendo a diferença? Esse aqui sai, o outro ele não sai. Ai, vou fazer desse lado primeiro, né? Ficou uma porra! Ai, eu odiei, gente. Nem terminou ainda, né? Ainda falta a frente. Ai, que ótimo. Tô de parabéns. Gente, sério. Sem condições. Parabéns! Parabéns! Gente, eu tenho algumas observações. Na verdade, eu acho que vocês nem perceberam, né? Mas, deu errado, gente. Esse deu errado. Não rolou, tá? Eu sei que não tá muito perceptível. Só que tem alguns defeitos, alguns pontinhos. Vou ressaltar pra vocês. Aqui, esse final. Tá legal? Tá até legal, ó. O final dos dois, eu achei que tá até legal. Esse aqui foi o mais bonito que eu achei. Com certeza, eu tenho mais facilidade pra fazer desse lado. Por isso que eu faço desse pra vocês. Porque esse é o meu pior, já. Eu gosto de começar. Aliás, uma dica. Começa fazendo delineado pelo lado que você mais erra. Porque é mais fácil deixar o outro igual. Porque o outro, você tem mais prática de fazer. Entendeu? Alguns pontinhos que deram errado aqui. A graxa, que eu falei pra vocês. Que eu vou limpar e ela borra mais. E esse aqui acabou ficando um pouco maior do que esse. Eu jurava que na hora que eu tava fazendo, eu tava idêntico. Mas, quando eu terminei, eu olhei assim. Eu falei, vixe. E aí, eu fui tentar tirar, né? Mas, vai manchar tudo. E não tá saindo nem com lenço umedecido. Vocês viram? Ai, eu não gostei, gente. Mas, é o delineado peixinho, né? Esse daí vai ficar pra um próximo momento. É isso, gente. Ninguém é perfeita. Não, mas, real. Eu não achava que isso ia ser muito difícil assim. Deixa o like aí, se você... Ai, gente. Eu não vou tentar fazer até eu acertar. Não, é aqui o vídeo de tentando reproduzir. Deixe o like aí quem gostou desse vídeo. Quem quer que eu traga o vídeo testando as roupas, os looks. Montando looks com recebidos da roupinha da China. Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Qual foi o delineado mais favorito aí. Se vocês reproduzirem algum desses através desse vídeo. Posta lá no Instagram. Marca que eu vou estar repostando. Aliás, já me segue lá. Se eu reproduzir esse delineado de novo, com certeza eu vou postar lá. Se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhum vídeo daqui. Que aqui tem vários conteúdos, vlogs, vídeos de maquiagem, vídeos cuidando da casa, vídeos cuidando de mim. É isso, né? Rotina, coisa besta. Beijos. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho